Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o vosso ditador Malman e comigo tenho mais 3 mini ditadores, o Kiko, o Riklas e o Fobrocas. Boa noite, meu mestre. Meu mestre Malman. Está tudo fixe com vocês? Tudo ótimo. Cinco estrelas. Está correto, tudo bem. Pá, estamos a fazer o especial autárquicas, não é? Sim, é o que estamos a fazer. Sim, sim, sim. Agora está toda a gente a pensar nisso. E eu queria só deixar aqui uma ressalva, que o pessoal, a gente tem falado na energia que o Bitcoin consome e eu ando extremamente irritado com a energia que os carros que andam por aqui pela rua a gritar que os partidos consomem. Isso para mim é que a energia é desnecessária. A energia é desnecessária. Andam aí carros na tua rua? Andam, pá. Isto de meia-meia hora passa aqui um carro a gritar PS, outra a gritar PS, daí já não sei. Ainda não se mataram? Tens de começar a pôr-nos contra os outros para dar mais piada. Sim, sim, sim. Isso era o ideal. A tirar a linha para a fogueira. E por cima tem aquelas músicas inspiracionais que já não se pode ouvir. Brutal, brutal. E os cartazes? Porra, aqui é só cartazes mesmo. Jesus. Epá, é o quê? Está quase a acabar, ainda bem. Exatamente. Depois já acabam as obras, também fartam-se fazer obras. Sim, é mesmo. Está aqui na minha zona, porra, estão a fazer obras. Opa, na tua zona estou em todo lado. Isto aqui é só cenas a construir. Já, a minha freguesia estão a fazer a estrada principal toda, Alcatruada, de novo. É esperto. Nestas últimas duas semanas. É impressionante. É engraçado como em quatro anos não acontece nada. Não há uma única obra pública. Não faz nada. Agora, dois meses antes das eleições, caraca, faz tudo. Tudo ao mesmo tempo. Há dinheiro para tudo agora. E depois vão dizer que é do PRR. Sim, sim, sim. É só por isso que temos eleições. Que é para eles fazerem alguma coisa de quatro em quatro anos. Pois, ao menos vão fazer alguma coisa, né? Senão nem se faziam. É a única forma. Opa, então, e cripto? O que é que houve esta semana que nós possamos comentar? Eu vou pegar aqui numa novidade que existe em Monero, para passar já para o Kiko. Nas últimas semanas acabou de ser desenvolvida uma nova feature, uma nova funcionalidade, que é o P2Pool, que permite que qualquer pessoa possa minerar na rede, sem precisar de minerar um bloco inteiro. É mais ou menos como estar a fazer mining a solo, mas estás a fazer com outras pessoas e recebes sobre isso, sobre o teu asteroid, mas não precisas minerar um bloco inteiro. Uma espécie de cooperativa descentralizada, que é engraçado. Isso já existe em Bitcoin, nunca teve muita popularidade. Eu lembro-me de usar isto em Vertcoin, e que ele até funcionava fixe, e nunca tinha percebido porque é que não era usado noutras moedas, e agora parece que está a começar a ser usado em Monero. O que é que achas de P2Pool, Kiko? Pá, acho que como conceito é super interessante. É bom para a descentralização, isto tem o pequeno senão que cada miner tem que correr um node, o que também é bom para a rede. Não há de ser só isso. Mas continua, continua, vá, continua. Não, acho que só por esse aspecto já é positivo, e torna a coisa mais descentralizada. É impossível, em teoria, o P2Pool Operator também conseguir fazer maroscas. Certo. E torna a coisa mais descentralizada e segura. Agora, até que ponto é que vamos ver os miners a correr um node? Pois é, era o mesmo que eu ia pegar. Cara, eu acho que é muito fixe, mas a questão de tu obrigar as pessoas que querem minerar, correr o seu próprio node, faz como que passa a ser quase impraticável. Porque só mesmo o pessoal que está a fazer isto na desportiva é que vai acabar por correr o node e vai querer fazer P2Pool. Não sei se não é um ponto negativo. Ah, foi assim que começou, não é? Depois é que quando vieram as pools, a nova se habituou a não correr o node. Pronto, e agora era um bocado dar esse passo outra vez atrás, mas vamos ver. No Moneiro tem bastante taxa de rede, tanto quanto sei a pool. Acho que já faz 5% da rede. Ah, já. Que fixe. Tem outra vantagem que nós não falámos, que é que não tem taxas, ou seja, não pagamos a taxa à pool. Sim, não tem FIIs, porque eu tanto quanto sei o developer está a correr aquilo no computador dele. Entende? Porque esta pool não precisa de... É uma pool descentralizada. Cada minerador é a sua própria pool. Exato. Cada um... Sim, sim. Agora é a altura em que eu pergunto quando é que a pool.xmr.pt passa para a P2Pool. Vamos acabar com o subsídio do Kiko. É uma hipótese. É uma hipótese. O E-N-O-T, mas depois o malta tem a correr-N-O-T. Por mim tudo bem. Sim. Querias comentar alguma coisa sobre o P2Pool, ridículas? Sim. Como é que é em termos de performance? Epá, lá está. E o pagamento, etc. O pagamento, o mínimo de payout é 0.0004 moneros. Não sei se acrescentei um zero a mais ou não. Digo isto porque o P2Pool nunca teve grande adesão no Bitcoin, porque é muito pior do que teres uma pool centralizada. Pois, até pela questão do bloco, não é? Do tamanho do bloco. Deve saber se é ineficiente. Talvez. Pela questão de minerar uma share de um bloco é mais ineficiente do que minerar o bloco todo, algo assim do género. Há ali uma cena qualquer? É pá, não sei ao certo. Aqui eu percebi que eles fazem uma espécie de sidechain. Tu no fundo não estás a minar, pá, no caso do P2Pool que eu percebi, tu não estás a minar Monero, tu estás a minar uma espécie de uma sidechain. Da pool, não é? Que é descentralizada. Isso é... Uma sidechain. Sim, mas isso... Vá, mas isso é a mesma coisa que era em Bitcoin, também era a mesma coisa. Já. Já o conceito acho que é basicamente o mesmo. Isso também é diferente. É pá, eu do tempo que usei, eu já usei isto com Invertcoin. Eu comecei... Eu usei com Bitcoin no início. Eu gostava daquilo, aquilo funcionava fixe. É. Pá, compreendo com Bitcoin agora se calhar é incomportável com o bloco limitado. Acho que isto agora é a possibilidade também para o merge mining, é que podes pôr esta chain a fazer merge mining com outros facilmente. Ok. Ou seja, podes ter a malta a minar várias coines. É interessante, sim. Pá, não, o conceito é engraçado. Isto neste momento está a ter alguma atração na comunidade, porque é uma coisa nova e a gente gosta sempre de coisas novas. Pá, se começasse, se isto tivesse, sei lá, imagina, 30% da rede era uma vitória completa. Neste momento tem 5%, já é uma vitória. Sim. Vamos ver se continua a crescer ou não. Sim, sim, sim. Pá, porque, como cada um de nós é a sua própria pool, faz com que cada um de nós é que construa um bloco quando ele é encontrado. O que torna a censura de transações muito mais difícil. E melhor a centralização, como é óbvio. Sim. Mas por que obrigatoriedade corres o nó, já agora? Pá, porque o P2Pool liga o nó. Eu, por acaso, estou na dúvida se tu não podes pôr o P2Pool a conectar um nó externo. Mas, por defeito, e o que está neste momento na documentação é que tens de ter o nó a correr, com certos parâmetros. Ok. E, aliás, é o nó que constrói o bloco, portanto... Pois, é isso. Acho que é uma garantia que tu podes assinar o bloco, não é? E garantias que este... Ok. Mas e se na Bitcoin falhou porque não há muita gente a correr nós? Ou pá, qual foi? Na transferência, sim. Sim, mas... Não, mas não foi por causa disso que falhou. Lá está, era o que eu estava a dizer. Sim, é pá, isso nunca avançou porque tinha sempre pior rendimento com o P2Pool do que com uma pool centralizada. Ok. Faz sentido. Para os mineradores era pior. Claro, a bom prazo se faz com que eles também fiquem contando com o cacho-rate que nunca mais encontram um bloco qualquer fora. Sim, é isso. Para não se explicar ao certo porque é que é pior. Pronto. Sem dizer que era pior porque na altura eu cheguei a minerar nisso e... Sim, isso é uma questão de eficiência, não é? É questão de conclusão. Não é como está descentralizado. Ok. Mas parece que existe desenvolvimento em Bitcoin também. O Riklas partilhou aqui connosco em off um posto na Median List. Parece que querem reavivar o P2Pool em Bitcoin. Sim. Seria engraçado trazer mais alguma descentralização ao Bitcoin. Mas aí, nesse aspecto, quer dizer, mas isso se calhar não vai acontecer sempre com o Riklas acaba por explicar. Ou seja, mesmo que seja implementado novamente ou mais pessoas queiram participar, acaba por... Como não é tão oficioso... Ah, eu acho que conseguiram fazer aí algumas coisas novas agora. Enfim, lá está. Infelizmente... Se tornarem mais eficiente ao ponto que seja igual ao normal. O crescimento das alterações é limitado. Sim, claro. Não sei dizer o que é que melhorou. Epá, e pela descrição que eu tenho na mailing list... Enfim... Também não dá para perceber muito. Eles dizem... Eles até dão uma justificação que eles fizeram esta implementação porque a variância nos rendimentos dos mineiros aumentava quanto mais participantes houvesse no P2 pool e esta nova implementação aparentemente já não tem dependência no número de mineiros. E o payout precisava de espaço no bloco que aumentasse linearmente com o número de mineiros. O que não acontece no Bitcoin. Tem o tamanho do bloco fixo. Pois, imagina que tens 2 mil mineradores em P2 pool. Vais ter que criar 2 mil transações quando o bloco é minerado. Certo, exatamente. No Bitcoin existe um cap que não me permite que isto roube muito bem. Estás basicamente a roubar espaço ou as tuas transações que podiam dar mais rendimento. Isso aí é mesmo assim. Mas aí vai ser sempre bastante menos competitivo. Mas porquê que tens que fazer 2 mil transações? Pá, tens que fazer uma transação com 2 mil endereços. Uma transação com 2 mil outputs ou inputs. Exatamente. Ah, tens a retirar espaço. É o bloco. Exato. Pá, Moner nesse caso tem a vantagem de ter um bloco maior. Mas não quer dizer que também não venha a bater numa coisa desse género. Pá, vamos esperar para ver. São mais baixas, não é? Sim, também. Também. As FIIs neste momento não representam payout relevante no bloco minerado. Ok. Pá, esta semana o mercado caiu. Vamos começar pela cara do mercado. Cada vez que nós fazemos um episódio e o mercado caiu. Esta semana não foi preciso fazer um episódio que o mercado caiu antes. Eles já sabiam que o episódio vinha aí. Não, nós lançámos o episódio mais tarde. Já devia ter sido lançado hoje que era para o mercado não entrar em tilt completo. Exatamente. Estamos a cuidar dos nossos ouvintes. Que é para a sua carteira não ir completamente recta. Vocês querem falar um bocadinho do que é que aconteceu? Se quer que começámos pelo RICLAS? O que é que causou este crash do mercado? O que aconteceu? Primeiro foi os mercados todos. Não foi só cripta? Não foi só cripta. Mercados tradicionais foi tudo abaixo. Deixou tudo de 10 a 15%. Então é de 500, não é? Pelos vistos. Sim, sim. Tudo. Literalmente tudo. E pá, a razão disso ter caído é medo de uma crise de dívida por causa de uma empresa chinesa de construção civil, de imobiliário, chamada Evergrande, igual ao navio que ficou encalhado no Suez. É a mesma empresa? Não, não. É a mesma empresa. Ok, ok. É coincidências da vida. É coincidências da vida mesmo. O ano passado encalhou o navio, este ano encalhou o mercado. E parece que não era só essa empresa, porque também houve depois outra, pelo menos mais uma empresa de imobiliário chinês. Deve ser tipo aquele efeito dominó, não é? É possível. Mas é que aqui isto era um problema de dívida. Exato. Então é um pouco estranho se for um efeito dominó, porque enfim, não tens para o primeiro. Depende daqueles que deviam dinheiro, não é? Pois sim. Ah, vai ver. Depende do criador, não é? Se for prestado. Por exemplo, o BlackRock, que é um dos maiores fãs do mundo, tinha 20 bilhões de dívida dessa empresa, por exemplo. Mas para o dinheiro que a BlackRock tem, isso não é nada. Não é muito. É um porcento de... Deve ser menos. Não, não, calma. É um porcento, um dos pequenos fundos deles. Exato, exato, exato. É tipo, pronto. Mas a BlackRock e a Vanguard estão literalmente... Em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo que existe, por isso. Já, já, é. Porque isso é a melhor estratégia do mundo. Se tivesse em tudo, pode cair uma, estás bem na mesma. Sim, 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 sim. O mundo pode acabar que... Aliás, só se o mundo acabar é que eles falhar... Exato, se o mundo acabar é que não estão em alguma coisa assim mais... Mas eu acho que se o mundo acabar, eles devem ter comprado aquilo que está a acabar o mundo. Ou seja, eles devem ter o edge, deve ser aquilo. Por isso é que vão ficar sempre bem. Certo, certo, certo. Desculpa, tenta romper. Não, não vou lá. Tranquilo. E, pá, depois. Aí foi isso. E depois, então, houve mais empresas com o mesmo problema. Aparentemente. E, enfim. Os mercados caíram todos. E tu estás a ver agora quais é que vão ser as consequências disso, etc. Entretanto, o governo chinês imprimiu 20 bilhões para fazer bailout à... Evergrande. Evergrande. Que não é bem bailout. Acho que é diretamente para pagar as dívidas. Ok. Se não é assim. Fácil. Fácil. Mas assim, o anunciado não iam fazer isso. Acho que era óbvio que eles iam fazer isso. Não, mas aqui posso lhe estar a chamar a bailout e não ser propriamente bailout. Mas deve ser. Deve ser um não bailout. Imagina, é tipo... É uma espécie... Acho que aquilo é contentivising, basicamente. Exato, exato. Mas isso é como os gajos que estão a fazer contentivising, a dizer, pá, mas isto não vai aumentar a massa monetária. Foda-se. Está bem. Claro que vai, não é. É a mesma coisa. Isto não é um bailout. É um bailout. Pronto. Vamos chamar outra coisa. Toda a gente sabe o que é. Sim. Ou vamos utilizar outro instrumento. Exato, exato, exato. Com o objetivo é essa forma. É que a mail tem outro nome. Exato, exato. Sim. E, tecnicamente, é outra coisa. Não é a mesma coisa. Amanhã, eles tinham que pagar muitos devedores. E agora têm dinheiro para fazer. Pois, pelo menos para este pagamento. Acho que não estão completamente livres. Ok. Isto será ano novo 2008? Uma crise idêntica? Isso era o medo. Estás a perceber? Por isso é que o mercado caiu todo. Isso era o medo. Mas não. Aparentemente não. Porque, primeiro, o mercado chinês é secundário. Ou seja, não está ligado ao mercado mundial. Epá. Mas eu não sei. Eu vou discordar um bocadinho. Porque a China é o maior comprador de dívida de quase outros países do mundo. Não sei se os gajos deixam de comprar algo. Está bem, mas estamos a falar de 50 ou de 80 bilhões, uma coisa assim. Não, sim, sim, sim. Eu entendo, eu entendo, sim. Mas o momento é o que está a falar. E se a dívida está assim espalhada um bocadinho por aqui, um bocadinho por ali, o problema era se tivesse uma grande parte do banco. É verdade. O problema era se causasse algum movimento em cascata. Exato. Esse é que era o receio. Ah, e aparentemente não vai causar que a coisa está mais ou menos dividida. Ou seja, imagina, tu achas que isto já foi o pico do tipo das empresas a darem problemas? Opá, vamos ver ainda amanhã e sexta-feira, porque ainda pode haver algumas surpresas. Opá, eu sou eu para dizer isso porque há um indicador que eu não sei porque... mas há pouca gente no nosso mundo cripto que fala dele, mas eu acho que é o indicador mais importante de todos, que é o index dos transportes, que já é tipo um indicador que prevê, agora estou-me a esquecer do nome, não é daqueles que só te dão os resultados antigos, é um que consegues prever alguma coisa para o futuro, porque pelo menos nos últimos 50 anos está sempre à frente do mercado, ou seja, quando o index de transportes aumenta e o mercado está a cair, a partir do mercado vai aumentar depois e vice-versa, quando o index de transportes está a cair, o mercado não aumenta e cai depois. E o index de transportes já está a cair para ele há 6 meses, tipo, e tem havido um bocado de divergência e tal. E esta semana, um dos indicadores mais usados para a volatilidade é o da CBOI, tem um volatilidade index, que atingiu máximos do ano, anteontem, portanto... Opa, eu se tivesse muito em fichas diria que o pior ainda dá para ver, mas eu sou um doomsday boy. É possível, mas eu diria que já não ligado a este problema, estás a ver? Sim, 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 não estou a falar desses problemas específicamente. Pronto, a minha resposta aparente, se ligado a este problema acho que o pior já passou. Sim, sim. Ou vamos ver amanhã se o pior já passou. Enfim, depois pode haver como é óbvio outros problemas que... Também na China ou noutros lados? Ou noutros lados, se bem que, enfim, hoje em dia qualquer problema tem alguma origem na China. Sim. Tal como aquilo que o Furoca está a dizer, os transportes têm muito a ver com a energia, com os combustíveis, etc. Exatamente. Portanto, vamos ver como é que as coisas evoluem. E o que é que vocês acham que isto... Ou seja, qual é que acham que pode ser o efeito de uma crise desse género no nosso mercado das criptas? Up only. Vai tudo abaixo que o mercado tradicional. Não há milagres. Não há aqui salvaguarda. A gente não está no mercado, supostamente devia ser um Edge. A teoria do Edge já lá vai há muito tempo. Sim, é verdade. E nem... Não sei o que o... O Sailor Moon... Opa, pois. Pois eu não sei se agora... Aliás, eu gostava de especular o que aconteceria se a Bitcoin caísse tipo pós 10 capas ou assim. O que acontecia a essa malta? Estás a ver? Tipo... É, acho que isso aqui seria um evento engraçado só para... Eu acho que era a situação ideal. Só para se estar vendo em... Não, não, não. Mas às vezes o bom, eles têm umas stop losses que mal bateu-se ali aquilo quando me crachava. Ou são crentes e... Tanto que o vendiam. Ou então assim, chegava ali e pá, não descia. Mas isso era um acontecimento de giro, não é? Tipo... Não muitas dessas empresas e fundos que têm Bitcoin virem-se obrigados a vendê-la. Pá, porque ela baixou um certo valor. Digamos abaixo de 20 capas. Pá, que é um valor que ninguém está a esperar que baixe. Porque foi o último high. Normalmente a Bitcoin não baixa o último high. Apesar de... Eu achar que desta vez vai baixar o último high. Eu pelo menos gostava de acontecer se que era... Pá, eu odeio essas regras. Essas regras são estúpidas e não podem sentir. Eu gosto de destruir as regras. Pronto, então espero que aconteça isso. Pá, eu estou à espera para comprar abaixo de 20 mil desde o último Natal. Que coitado. Ainda estás à espera. Pô, é verdade. Pá, estás crente. Eu também estou crente. Eu também quero. Pá, mas eu acho que vai ser... Olha, eu se estiver despecuado, acho que vai ser um week, meu, daqueles weeks tipo que dura, sei lá, 5 minutos, vá. Que vai ser tipo aquilo baixa dos 20, vai para os 18, 17 e de repente cai tudo a pica e depois volta outra vez para os 18 ou 19. Então, estás-me a recomendar a meter uma ordem nos 18? Para ter a certeza que bate lá e depois não vier a seguir vendo nos 30? Pá, eu provavelmente, se começar a descer muito e chegar tipo aos 20 e tal, eu vou arriscar e vou meter ali uma ordem nos que... Pá, só para ser mais um gajo a meter lá uma ordem para puxar o preço. Não estou lá. Sim, parece-me mal. Vamos ver. Por acaso, eu estou curioso. Mas eu acho que essa malta, os Sailor Moons e os El Salvador, se eles panicarem e venderem nos 10 mil é porque eles não mereciam comprar Bitcoin. Ora bem, já estamos na mesma lógica. É isso muito o que eu quero. Só os gajos que merecem. Isto é só para quem merece. Claro. Os nossos ouvintes, claro que são merecedores. Por isso é que eles vão meter um like no nosso episódio. E nunca vendem Bitcoin nos nossos ouvintes. Isso é verdade. Nunca vendem Bitcoin. Sim, sim, sim. Ok. Então... Nunca. Nunca, nunca. Pronto. Estamos aqui em nossos previsores de mercado. Isto vai tudo cair. Ah, mas há agora só mais um tidbit interessante, que é aqui há umas semanas ou um mês ou o que é que seja, quando isto se começou a falar, havia um FUD no Twitter que a Tether tinha dívida de Evergrande. E eles vieram a público dizer que não têm e nunca tiveram. Pronto. Agora, cada crise que há, têm que vir a público dizer, epá, não, nós não temos nada destas empresas. Estamos mais de safe. Os gajos da Tether são resistentes. Por menos até a data. Ok. Outras cenas. Kiko, estabas há pouco a comentar connosco que andas a ver uns vídeos novos. Queres partilhar com os nossos ouvintes? Não, saíram os vídeos da Defcon deste ano, que é em Las Vegas todos os anos em agosto. E foram agora lançados. E na Blockchain Village tem alguns interessantes. Mas, pá, eu pus há um bocado um lá no grupo do Telegram. O que é que recomendas? Ah, esse, ainda não vi muitos, mas esse está interessante. Fala sobre vários dos ataques que aconteceram em Ethereum desde o início, desde a DAO até os mais recentes. Não fala do, da, da Polly, porque essa era a cross-chain e eles só estavam focados em Ethereum. Mas, pronto, e depois fala também como prevenir e mostra código e tal para quem, para quem gostar dessas coisas. Está interessante. E já vi que tem lá outros que ainda não me vi, mas acho que também são interessantes, por isso. Sim, Defcon é sempre uma fonte interessante de conhecimento, não é? Sim, tem sempre coisas interessantes. Bem, eu diria que o ataque que fizeram mais este ano deve ter sido, tipo, front-running, MIV, não é? Não é, Térgico? Tipo, retirar a valor das transações que os utilizadores estão a fazer, basicamente. Isso é feito pelos mineradores, não é? Sim. Pode não ser minerador, pode ser um bote, pode ser um bote a fazer isso também. Como é que acontece? Subindo o gás às transações. Exatamente. Ok, exatamente o que é que está a dizer, ou seja, estás à procura de contratos que estão a fazer arbitragens, ou transações que estão a fazer arbitragem, e corres exatamente a mesma transação com um gás maior, basicamente. pagas mais, para a tua transação entrar primeiro. Ok. Parece-me engraçado. E consideras isso um ataque? Sim. Pá, é um ataque porque, repara, isto não seria um vector atacável se tu tivesses, tipo, o caso do Moreno, não é? Se as transações fossem privadas e não soubesse o que se está a passar lá dentro. Sintes-se certo? Pá, já. Pá, eu considero um vector de ataque. Certo, é um vector de ataque, mas é mais ou menos, pá, é inerente ao funcionamento da rede. Sim. Ou seja, da forma como a rede funciona, aquilo vai ser sempre um ataque possível. Pá, mais ou menos, há formas de tu combates isso, diretas e indiretas, ou seja, tu consegues arranjar mecanismos para combater front-running, basicamente. O que é o que eu sou a fazer? Ok. Mas não é que seja fácil, não é que seja um tipo, há maneiras mais fáceis e mais difíceis. Vou botar um exemplo. Tipo, para combater front-running de lançamento de tokens ou de contratos, tu podes ter o Sniping Bot, ou seja, imagina, tu implementas no teu contrato um conjunto de funções que, para os primeiros 10 blocos, qualquer entrada que seja feita nos primeiros 10 blocos, os tokens são bloqueados, estás a ver? Porque tu já sabes que aquelas entradas são bots, de certeza. Porque o token não está disponível, nem a rede não aparece lá de mim ainda, estás a ver? O contrato não está disponível lá de mim. Por isso já sabes de certeza absoluta que são bots a fazer isso. Pá, este é só um exemplo, há várias formas. Há contratos que também conseguem esconder a informação, ou entanto tu fazes tipo contratos parados que escondem a informação, que é bastante mais difícil de fazer, mas já há muita moda para levar isso também. Sim, naquele vídeo que eu partilhei, eles estão a explorar precisamente esse tipo de eventwear em que exploras informação que não está privada e por aí funções no código que muitas vezes podem ser exploradas. Exatamente. Com coisas simples. Às vezes é só fazer um caller. Pois é isso, a minha parte dos X são isso, não é? A minha parte dos X é uma função que alguém correu e que funciona, não é? Aquilo não é que, essencialmente, está a pôr o contrato da profissão no código. Imagina, altera o endereço do owner. Exatamente. Por isso, o contrato é uma cena simples, mas, pá, é preciso encontrá-la, não é? Mas, pronto, eles também disponibilizam cenas open source que já existem para ajudar a malta a mitigar exatamente esse tipo de problemas. Mas, pá, bom, isso é fixo. Eu, por acaso, não, rapaz, já não, há um site qualquer que é épico que é tipo que tu procurares por endereço. Quanto é até a hora que tu já perdeste nesse tipo de ataques? Não estou a lembrar qual é, estou a me lembrar, entretanto, já para dizer, pá, diga-se não, depois eu procuro. É lá o vídeo que pus no Telegram, és capaz de gostar. Vou ver, vou ver, vou ver, vou ver. Interessante. Já, já, Berta, vou partilhar uma das minhas descobertas com um dos nossos patronos, partilhou um podcast comigo, que é o Darknet Diaries. Basicamente é um gajo que conta histórias sobre hackers, e tem lá histórias bastante engraçadas. Eu estive a ouvir uma da, a história do MT Gox, e fiquei a saber que quando o MT Gox passou para as mãos do Mark Karpels, já estava em Solvente, desconhecia. Falaste do MT Gox só por uma curiosidade, que por acaso desconheço, quer dizer, isso é daquelas coisas que eu podia procurar, mas olha, já estamos a falar disso, pergunto. Alguma vez te descobriu o que é que é o MT Gox? Não. Chegaram a um gajo, que acho que era o The Exchange, que foi apanhado com as moedas do MT Gox, e está acusado de lavagem de dinheiro, mas não têm provas que foi ele que roubou os fundos. Simplesmente tinha, estava na pasta de alguns. Mas ele tinha alguns? Tinha fundos de MT Gox, sim. Tinha fundos de MT Gox. Alguns, mas não era a grande parte. Não era a todos, não, 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 não. É pá, eles tiveram bad leaks de fundos, pá, dias antes do MT Gox que se passaram para as mãos do Mark, acederam à carteira oficial e roubaram tipo de 5 mil bitcoins, uma coisa do género. Porra. E depois, ao longo do tempo, roubaram mais 3 ou 4 vezes. Há várias histórias bastante engraçadas deles. Agora não me recordo, mas tipo, houve um crash forçado para a bitcoin ir até um cêntimo e depois levantaram as bitcoins, compraram com mil dólares, compraram as bitcoins todas que conseguiam e levantaram e aquilo deixou. Há aí uma carrada de histórias assim engraçadas. Uma coisa engraçada que eu não sabia, aquele bot, o Alibot, ele era do próprio MT Gox e foi criado para recuperar as moedas que eles tinham em falta. Mas o que é que o Alibot fazia? Opa, supostamente era um bot de arbitragem para jogar contra os utilizadores. Ok, ok. Só que ele estava mal programado e ele estava a perder dinheiro. Fizeram um bot para enganar os utilizadores e ainda assim conseguiram perder dinheiro. Isso é tipo o casino perder dinheiro, é criares um casino e perdes dinheiro. Sim, 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 basicamente. É pá, ouçam, vão a Darknet Diaries e procurem para o MT Gox e que a história está brutal. Daí, o que estás a ver, daí o perigo dos botes, não é? Daí o perigo dos botes. Criais um bote ou não te lixas? Sim, sim, sim. Quem achar que criar um bote é fácil, pá, está enganado. Estes gajos tinham tudo na mão para fazer aquilo perfeito, ficarem ricos e conseguiram perder dinheiro. Mas é que assim ao menos podem culpar o bote. Exato. Isto acabou com eles a dizer que os fundos que ainda estão na MT Gox neste momento valem 2 mil milhões. Quer dizer, valiam 2 mil milhões quando estava a 10 mil euros, foi quando o episódio foi gravado. Basicamente eles podem pagar aos utilizadores e ainda ficam com 1 mil milhões em carteira. pela banho que utilizam, querem os bitcoins, não querem o dinheiro. Exato. Ok. Pá, mais cenas. Uma cena de há 15 dias, mas que ainda é mais ou menos recente. Parece que a Mastercard comprou a Safer Trace. Ou seja, alguém não falou nisso? Porquê que acham que a Mastercard teve interesse no Safer Trace? Para quem não conhece, é um dos concorrentes da China Nautilus. Sim. Uma empresa de China Analytics, sim. Restoreia transações em bitcoin. E outras moedas, sim. Nomeadamente. Eu acho que... Alegadamente. Eu acho que faz todo o sentido, não é? Uma empresa daquela dimensão, se querem realmente... Entrar nas criptas. Entrar nas criptas e fazer as coisas em condições. Quer dizer, se fossem contratar a Safer Trace era... Sim, mas repara no ângulo de entrada deles, não é? É pela Safer Trace? É pelo lado... Não, 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 não. Eles já tinham investido noutra empresa qualquer. Eu acho que eles investiram em vários, até. Sim, exato. Pá, provavelmente. Mas eu acho que eles têm investido em vários projetos de cripto, sinceramente. Até ao lado. Sim, sim. Acho que isso é um pouco misleading dizer isso. Mas se calhar eu posso procurar um bocadinho e ver alguma coisa de jeito em que eles tenham. Pá, a Safer Trace é engraçado. Sim, mas eles pagaram uma quantia, já não me lembro quanto é que era, mas... 200 milhões, o que é que foi? Não foi uma coisa assim? Não é que era mais. Podemos estar neste momento a dar fake news. Eu gosto quando é o Rick hoje a dar fake news, por norma o Fubroca Gio. Exato. Pá, eu acho que foi 7 bilhões que eles gastaram. E bem, assim é uma fake news mais elevada. Para o pessoal ficar, opa, recente. Mais credível. É isso. É, é. Gastaram muito. Até mais, acho eu. O menos. Mas eu até acho que para o Mastercard faz sentido, não é? Porque os gajos devem querer perceber o que é que se passa, não é? Para saber que os pagamentos não vêm... Pá, sei lá, não são oriundos de terrorismo. Os MT-Box. Exato. Não há do MT-Box, exato. É engraçado, só por aqui esta notícia, porque achei interessante estas empresas terem interesse em serem compradas, a Cypher Trace e... Pá, qualquer empresa tem interesse em ser comprada se for para crescer. Sim. Qualquer que seja o tamanho. É a mesma coisa que se falava da FTX poder comprar Goldman Sachs. Exato. Está-te lá a chegar. Isso é lindo. Pá, já é agora. Esta semana saiu um leak de um documento da... de Sane Analysis, onde eles parece que foram apresentar o produto deles a um cliente e estavam a dizer o que é que eles conseguiam fazer e algumas das coisas como é que faziam. E uma das formas deles tracearem transações de Bitcoin é engraçada. Eles são donos de um explorador de blocos de Bitcoin. Basicamente, vais ao explorador procurar pela tua carteira e eles guardam o teu IP. Easy. Já. Isso é uma forma de meterem o IP associado a carteiras, sim. Olha, afinal é Undisclosed a mão. É, o que eu disse é para uns 10 bilhões. Pronto. Entre 200 milhões e 10 bilhões, há de estar lá. Há de estar lá. Para ser Undisclosed deve ser grande. É. Eles até têm vergonha de dizer quanto é que deram por aquilo. Foi tanto. Mas, sim, a Sane Analysis é muito de Offshend Data. Sim, trabalham com... Aliás, há seis duas coisas, uma aliada à outra. Claro. Mas sem a Offshend Data fica muito difícil. Sim. Mas para o Bitcoin. Sim, tens de saber ligar os endereços a IPs, de alguma forma. Para conseguir a identidade. Ou entrasse um Exchange e tens a identidade das pessoas. É mais fácil assim. Sim. Eu estava agora a pensar nisso. Os Exchange usam... Vamos supor que é só o Sane Analysis. E eles... Eu vou supor que eles não partilham os nossos dados com os clientes. Mas eles ao usar a Sane Analysis, cada vez que fazem um pedido, a Sane Analysis vai registrar que o Exchange fez aquele pedido e há diretamente dados de lá. Provavelmente. Eles têm uma relação simbiótica com as Xs. Claro. Também é assim. Muito possível. Xs têm um lado da equação e eles têm o outro. E fazem ali o casamento perfeito. Acho que é um bocado assim que funciona. Digo eu. Ok. Andando em diante, o Fubrocas partilhou esta semana connosco um artigo. Que fala sobre as políticas... As escolhas do Ethereum, que são escolhas políticas. Antes foi o que eu tirei dali. Depois fica na nossa descrição, como é habitual. Queres comentar o artigo, Fubrocas? Sim. Eu pouco me lembro, obviamente. Já li aquilo há algum tempo, há 10 dias. Mas aquilo falava bastante das tomadas de decisões do Ethereum relativamente a muitos dos desenvolvimentos que estão a fazer e da mudança para Proof of Stake, etc. Ou seja, por um lado criticava o abandono dos miners e a maneira como está a ser feita essa alteração. Por outro, também estava a criticar bastante as escolhas técnicas, digamos assim, que o Ethereum está a fazer. Falavam do EIP 1559, que foi bastante badalado. E muita gente esteve a falar agora disso por causa das FIIs. Exatamente, a questão das FIIs, que torna a moeda potencialmente desinflacionária. Mas ele também apontou uma crítica, que é uma coisa que eu já tenho vindo a falar há bastante tempo, que é que as FIIs do Ethereum estão a ficar mais caras. E, obviamente, apesar de isso não ser uma coisa, não ser algo que este EIP fosse resolver, acabou por piorar. Por exemplo, as FIIs, a base das FIIs está a ficar bastante mais cara do que estava antes deste EIP. Quando eu digo bastante, é, por exemplo, de antes as FIIs, se calhar que chegava uma base de 5 ou 6 Ways, e agora não passa dos 15, 16. Ou seja, ainda é bastante mais do que pagas, mesmo quando está mais barato. É verdade que estabilizou um bocado o preço das FIIs, isso é verdade, mas estabilizou para cima. Ou seja, continuas a pagar muito, basicamente, para utilizar a rede Ethereum. Ou seja, e já não tens possibilidade de pagar pouco. Exatamente. Aquela dica que o Rikos deu há uns meses, de vocês fazem uma transação pelo mais baixo do dia, dos últimos 24 horas, e há de lá batendo dia a seguir, já não resulta. Exatamente. Exato. No Ethereum já não resulta. Já não resulta, exatamente. Ou seja, pá, tens de aumentar o teu threshold, o teu benchmark, o que quiser chamar, que tu estás a usar como o mais baixo. Pronto, é um bocado isso. Apai, depois há outros problemas, e uma coisa que eu já aqui falei, mas acho que é mesmo importante, pá, de sublinhar, porque há muita gente que é demasiado apaixonada por Ethereum e se esquece, às vezes, de ver quais é que são os problemas. Vapai, é o facto que muito dificilmente tens uma moeda que é desinflacionária e tens as FIs mais baixas. E, pá, o caso mais óbvio é o caso que nós criticamos mais, que é o caso da Bitcoin, e é o exemplo que se usa, que é o que vamos usar. Pá, para explicar isto, porque, repara, até pelo modelo económico da Bitcoin, não é suposto as FIs ficarem mais baixas, é suposto as FIs ficarem mais caras em termos de dólar. Não é em termos de Bitcoin. Em termos de Bitcoin vai ficar mais ou menos o mesmo. Só que a Bitcoin valoriza, elas ficam mais caras em termos de outra moeda. E é exatamente isso que vai acontecer em Ethereum, que é mau. Porque o objetivo de Ethereum, pelo menos até há, diria o ano passado, ou este ano, whatever, era ser, tipo, um computador de internet, ou utilizarmos aquilo para... para podermos correr protocolos descentralizados. E, pá, e neste momento... Ah, pá, agora também somos sound money. Mano, não pode ser as duas coisas. Não dá, não funciona assim. Pá, eu acho que elas vão descobrir isso da pior maneira, mas pronto. Aliás, já estão a descobrir isso da pior maneira, com uma das coisas que o Nick Carter frisa lá. Pá, e que eu nunca ouço ninguém falar em Ethereum, é o número de wallets ativos. Pá, e está a cair a pico. Basicamente, nos últimos seis meses, está a cair absolutamente a pico. E também se nota um aumento do quê? Das outras redes todas, BSC especialmente. Porque, pá, está uma adoção exponencial por causa disso. Todas as L1s. Todas as L1s. Todas as L1s. Sem, sem, exatamente, sem nenhuma exclusão, todas as L1s... Estão a ser pampadas. Estão a ser pampadas, exatamente. Pá, e isto é porque o Ethereum está a falhar, não é a sua proposta de valor. Pá, e atenção, que eu adoro Ethereum. Pá, gosto de Ethereum desde o princípio. Acho que é uma tecnologia para smart contracts brutal. Aliás, todos os projetos que eu tenho que estar envolvido é tudo EVM compatible. Ou seja, pá, utilizamos sempre só o Ethereum, basicamente. Pá, só que a rede Ethereum em si já não faz sentido usar para quase nada. E isto é verdade. E, pá, e é triste. Mas, pronto. E a crítica que o Nick faz é porque isto está a acontecer por causa de design choices. Ou seja, são decisões que, no fundo, são políticas para satisfazer comunidades, para satisfazer alguns... Alguns stakeholders. Exato. Alguns stakeholders já, pá, estão a foder tudo. Pronto. É literalmente isto. Pá, e pronto. E está a perder... Pelo menos para mim está a perder credibilidade. Sim, mas não achas que não fazer nada também era um problema? Tinha alguma coisa que tinha que ser feita, não é? Sim, sim, sim. E alterações tinham que ser introduzidas. Agora... Sim, mas as alterações estão a ser introduzidas. Estão a tornar a rede mais cara. Pá, e não faz sentido nenhum. E são alterações económicas também. São alterações económicas. Uma das coisas que é criticada no artigo é... Parece que, de X em X meses, existem alterações políticas, alterações na economia da moeda, que não é propriamente bom. Não é bom. Uma das coisas que nós gostamos do Bitcoin é... Pá, são 21 milhões. A gente sabe mais ou menos quando é que eles vão ser emitidos. Mas eu acho que isso no Ethereum... Pá, é que teria uma muda de X em X tempo. Sim, mas achas que é relevante para aquilo, para a proposta do valor do Ethereum? É, é porque altera o preço, não. Repara, uma proposta de valor do Ethereum é que tu conseguiste correr smart contracts na rede. Ponto, é isto. Isto é proposta de valor. Sim, mas então, em teoria, sempre que a moeda, quanto mais subir o valor, sempre vai ficar mais caro... Claro. Vai ficar sempre mais caro. Isso é mal. Pronto. Pois é, é mal subir o valor. Ok. Não, exato, mas repara, mas há muitas formas que tu conseguis amenizar isso, estás a ver. Pá, há muitos protocolos que o valor aumenta exponencialmente e usares a rede não... o custo não aumenta exponencialmente. Isto é que é o ponto... Repara, mesmo que o Ethereum dispara mil vezes para cima, se tu continuas a utilizar o Goi mais baixo, é sempre barato. Pá, repara, passas de passar de um centímetro para um dólar. Mas é barato, entende-me o que eu quero dizer? Ou seja, tu consegues sempre minimizar. Não consegues minimizar dessa forma, ou seja, a rede nunca fica tão barata como era no princípio. Mas isso é o quê? Isso nenhuma fica. Agora, tu consegues se minimizar o custo. Esse é que é o ponto. E eles estão a fazer... Repara, eu vou-te dar o exemplo que isto é o exemplo mais flagrante de todos. Que é o mais flagrante de todos. Nem foi com este IP, foi com um IP anterior a este. Um 8, qualquer coisa. Um 8, o 6. Eu sei o que é um 8. Um 8, qualquer coisa. Pá, isto é muito mais flagrante por motivos. O que estes gachos fizeram com esse IP foi tornar mais cara. Tipo, cada vez que tu chamas um bloco antigo, estás a ver, vais ver informação antiga, isso é mais caro. Quanto mais antiga, mais caro. Isso não faz sentido nenhum. Ou seja, eu percebo o que é que eles querem fazer. Eu percebo qual é o objetivo deles, mas eles estão... Não será por um limite físico? Não, não, aliás, o limite físico é aumentado. Mas eu estou a pensar a questão de ir buscar blocos mais antigos, sair mais caro, eles não poderão estar a querer adicionar um custo ao crescimento que são... Eu não estou a dizer que não. Eu não estou a dizer que não possa ser isso. Opá, mas, a meu ver, não faz muito sentido tu implementares desta forma. Sim. Pá, repara, porque lá está, eu conto a dizer, qual é a proposta de valor aqui? Entendes? É que se... Porque eu vou ser para este ponto, se a proposta de valor é fazer com que ele seja utilizável para o maior número de pessoas, digamos assim, pá, mesmo que nunca consigas ter o preço mais barato, porque isso pronto é o quê, opá, tipo, se os teus apodetes tornam a rede ainda mais cara de suportar para smart contracts, porquisto o problema é só o smart contract, não é? Pá, porque tu guardas lá a informação e queres ir fazer retrieve de alguma coisa, pá, já fostes, tipo, opá, é ridículo, tipo, como repara, para DeFi torna cada vez mais impossível, porque por exemplo, se tens um contrato, contratos de staking, tens, pá, tens coisas em staking durante um ano, dois anos, três anos, pá, já foste, o custo de mintados ou retirares lá as moedas é ridículo basicamente. Isto é só um exemplo básico, isto é só um exemplo básico de staking, que é uma coisa super básica, por exemplo, agora imagina para as outras coisas, agora repara, e mais difícil é para o outro lado. Eu tinha pensado no staking, por exemplo. Sim, sim, mas o staking é um problema grande. Sim, sim, o staking é um problema grande, porque tu literalmente, exato, tu fazes um bloco, num bloco X, bloqueias as moedas, e quanto mais tempo tu ficares, a partir da mais ilusão tu tens, ou seja, aqui o, pá, parece que tens aqui um desincentivo, basicamente, e depois tens outro problema, que é, seis fiches se tornam mais caras de qualquer forma, ok, porque isso é só um dos problemas, tens outros melhoramentos, digamos assim, que eles fizeram, que tornaram o custo de, pá, de gás mais caro para muitas funções, ou seja, se tu queres fazer o oposto de quê? Ok, então peraí, se não me compensa fazer coisas antigas, vou fazer coisas, tipo, em poucos blocos, mas aí tens outro problema, que tens de fazer muitas transações, isso tem um custo ridículo também, ou seja, como é que tu utilizas a rede? Eu não percebo, percebo, esse é que é o meu ponto. Está a ficar cada vez mais difícil. Já, exatamente. A rede vai ter sempre um limite de processamento, não podes adicionar o processamento ilimitar, tens de pôr um preço no processamento, e, pá, basicamente o pessoal anda acassado pelo preço. Agora, pá, o problema que eu vejo, nesta última atualização, é, nas horas com menos processamento, acabas por pagar o mesmo. É pá, sim, e não só repara, eu diria que, com a utilização que a Ethereum, teve nos últimos 3 anos, ou 2 anos, desde a DeFi, basicamente, desde que a DeFi começou a ser muito utilizada, opa, eu não percebo porque é que a inflação da Ethereum aumentou, tipo, se tens mais utilização, tens mais pessoas a querer moeda, porquê é que simplesmente não aumentaste a tua inflação para tentar compensar um bocadinho esse, pá, esse processamento para atrair mais monitoradores, para atrair mais, pá, mais computação, porque esse é o objetivo que fizeram o oposto. Cortaram na rendibilidade, ou pá, tipo, não percebo. É o que eu te digo, é um conjunto de decisões que, pá, não percebo qual é o sentido. Mas pronto, ok. São, parece que são decisões aleatórias, não... pá, mas a BSC, por exemplo... Não é aleatórias, mas não pensamos. Sim, sim, não, é mais... pá, eu pelo menos não estou por dentro de como é que é a decisão. Sim, sim, sim. São decisões políticas, claramente políticas. Não, repara, a decisão é fácil, por exemplo, porque este tipo de decisões estão a ser tomadas, porque o objetivo é, pelo menos das pessoas que lideram o projeto agora, é fazer deleitirem um tipo de sound money também, querem competir diretamente também com o bitcoin. Pronto, é este o objetivo, porque levaram tanto na cabeça por isso. Pá, e de repente para eles isto é um objetivo, e tem de ser assim, porque nós agora também somos sound money, e já nos podem cruzar disso, ou pá. Whatever, é um aspecto que dizes. Tipo, em vez de cagarem e continuarem, estás a ver qual é que estão a fazer bem. Pá, mas BSC, por exemplo, e tipo, já está a fazer o oposto, já. Tipo, não tens um limite de produção, estás a perceber, podem ser emitidos BNBs, etc, etc. Pá, isso é fixe. Pronto, pelo menos dá alguma estabilidade ao preço, nesse aspecto, eu acho. É pá, lá está, era a crítica que estava a fazer há pouco, no Ethereum, tu nem sabes qual é que é o limite, como eles não estão decididos. Existe, parece que se vai decidir um dia, mas nunca chegou o dia. Sim, sim, sim. Aliás, tens a time bomb, ou seja, aquela coisa que vai tornar o mining oposeleto, já devia ter sido implementado desde dezembro de 2017. Não, está implementado, se é que chega perto da data, não, chega perto da data e eles disseram para a frente. Pronto, ou seja, tipo, não é uma time bomb, é uma função que tu podes alterar, tipo, para quando é que quer. É uma função que tu metes no código, e que obrigas toda a gente a atualizar o código, quando tu queres, senão que deixas de ser usado. Exato, é ridículo. Pronto, olha, é tipo uma atualização forçada, tipo Apple. Pronto, é para o teu iPhone deixar de funcionar, literalmente é isso. Pronto, olha o que é, tem coisas boas demais, não é? Mas pronto. Pá, e já agora estamos a falar de Ethereum, e das escolhas deles. Já temos o Binance Chain, que está a ser bastante usado, e que outras plataformas é que vocês acham que têm potência para competir com Ethereum? Temos bastantes neste momento. Malta do Cardano vai dizer que é Cardano. Exato. Não está, tens bastantes, se quiseres eu posso nomeá-las todas. Vais-te dizer o Pair Market Cap e vês a lista. Sim. Agora, neste momento, tens o quê? Cardano, Polkadot, Polkadot, tens Algorand, tens... Os Cosmos, não, Cosmos também, ouviu falar disso. Cosmos não é L2. Avalanche. Eu acho que podes criar L1 no Cosmos. Acho que tu é que queres as blockchain de uma era assim. Polygon. Mas sei L2, isso é L2. Pá, mas pronto, algo... Há bastantes. Avalanche e... e Cardano, acho que são... e Solana, claro. Sim, ah, Solana, por exemplo, perdão. Solana. Pá, aquilo já funciona, já deve-se funcionar, mas o L2. Já, já. Já passou mais uma semana, caralho. Tempo, sem funcionar. É pá, além de Binance Chain, o que é que vocês acham que tem potencial? Pá, eu estou-vos a perguntar pessoalmente, cada um vai puxar para o seu lado, evidente. Pá, é assim, eu vou... Em teoria, Cardano seria a boia de fichos, mas aquilo não parece estar a correr muito bem. Pá, eu colho, eu tenho um nó de Cardano, mas também para fazer alguma merda, tipo, pá, é um bico, é um bicho de sete cabeças, porque ainda não há documentação, e a linguagem é boda... Pá, para mim, que não sou programa do Reis, é boda weird, não percebo nada. Sim, é isso, é isso. Já se falou, eu disse que foi, mas pô, estás a dizer, por causa de ser um Oscar, é isso? E há, exato, para mim é mais simples, eu não percebo daquela merda, é confuso, mas pronto, quem é programador e sabe ser mais ou menos, a partida vai estar bem quando tem o que presumir, mas pronto, mas é o que é, mas há muito menos gente interessada, só por aí. Mas acho que ela é o futuro, pá, aquilo é boda seguro, nunca ouvi isto, aquilo é boda seguro. Mas o mercado já mostrou que está saindo a segurança, não é? Não é bem isso. É isso, é isso, e também vamos ver, se não é tão fechado, tão fechado, que não vai ter a maleabilidade, que é preciso. Exatamente. para facilitar as coisas, não é? Então sei que é com isso que elas estão a deparar agora, mas, pois é isso, agora vamos ver. ainda não vou dar nenhum formar de contrato presente, quando eu vi alguma coisa lá, pá, logo vejo. Sim, é isso, é isso, é isso. Pá, Polkadot é a cena da Kuzama, não é? Kuzama que é Polkadot, até se neto, uma maneira qualquer, pá, também nunca usei, mas vi que ele tem bastante adoção, mas pá, nunca experimentei fazer diploid de nada lá, sinceramente, é a mesma coisa com o Solana, mas acho que o Solana é mais ou menos parecido ao Ethereum, não é? Acho que... E já tens boa merda, ou o BSC, como tu quiseres. Sim, sim, mas o BSC é EVM, é igual a... Pois, igual, é isso, é uma cópia. É uma cópia, é uma cópia. Sim, o Solana é muito parecido, ou pelo menos dá para fazer as mesmas coisas, é essa EVM. Pronto, pronto, isso é fixe, isso é fixe, vai, isso é fixe. Pá, também experimenta o Solana. O EVM é o standard, é tipo o Linux das criptomoedas, o Linux não, desculpa, o Windows, o Windows. Foi o primeiro, ficou com a cena, ser o primeiro, e agora todos os contratos, queriam pelo menos ser compatíveis. Pá, sabes que eu acho que é pela facilidade de programar os contratos com Solana, eu tenho que ser boado honesto, eu acho que é isso. Pá, porque, pá, eu não sou programador de raiz, e pá, e aprendeste aquilo. E pá, não é que seja nenhum género de sólido, mas tipo, pá, aquela é uma coisa que se aprende. Que se aprende relativamente fácil. Sim, sim, percebes relativamente fácil como é que ele funciona, o que é que as funções estão a fazer, pá, como é que se implementam as variáveis, é de pá, que não é uma coisa... Sim, ler o código é muito fácil. Exato, ler o código é muito fácil, pronto, o que ajuda, não é? O que ajuda, porque, pronto, pelo menos percebes o que é que está a acontecer, e é mais fácil para mudar as coisas, e para aprender. Pá, tudo o que não é bem assim, eu acho que é sempre mais difícil, agora, se é a EVM que vai ficar, pá, não sei. Eu diria que sim, porque já há tanta merda feita naquilo, que é difícil agora alguma coisa substituir assim, de raiz. E todos estão a ser a EVM compatible, ou seja, aquele currículo que eu estou a dizer é que, o que eu concordo, é tipo, mesmo aqueles que não são, eventualmente vão ter ter uma bridge, uma porta de EVM, para as pessoas poderem passar as coisas para lá. Foi o Malman, isso é isso, mas... Foi o Malman, desculpa, Malman, desculpa. Ou uma coisa que converta pelo menos o código. Exatamente, exatamente, vamos fechando o nosso episódio, só salvo a guardar aqui que a semana passada fizemos o, dois giveaways da Bit2Me, um foi logo para o nosso ouvinte em direto para o Guilherme, o outro foi dado mais tarde no Twitter, através de um sorteio aleatório, que foi para o Sérgio, parabéns, e pá, esperem pelos próximos giveaways, que há de haver mais. É isso. Então eu vou participar nos próximos. Falando aí, ainda só voltando um pouco ao assunto, eu ainda nem sei o que é que Avalanche tem de novo, aquilo é uma cena feita por um gajo da Cornell, mas eu ainda não sei o que é que aquilo faz de diferente, sinceramente. Pá, aquilo é o futuro, claramente. É pá, pois, ainda tenho que ir ver o que é que se passa nessa rede, porque eu tentado a pampar a boé e eu ainda não sei o que é que se passa. É pá, isso é, mas tu não precisas saber o que é que se passa, simplesmente compras. Exato. O que é que a gente tem no final? Compras e depois vejas. Está bem. Exato, mas é isso que eu estou a fazer, já comprei. Ah, pronto, pronto, mais descansado. E agora quer ver o que é que se passa, claro. Agora quer ver o que é que se passa, quer para ver se compro mais. Cargol, já sei o que se faz. Todos nós fazemos assim. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Tchau, malta. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela um podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Partilhem este episódio com os vossos amigos e entrem em contato com a nossa comunidade pelo Telegram ou pelo Twitter. Fiquem em CryptoCafePT. Até para a semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri